Música Gente, vocês não tem noção o quanto tá frio Meu Deus Eu acho assim que a sensação térmica tá de quase zero grau Amanhã a gente vai pra casa de uns amigos Pra fazer um fundi E então eu vou ir no mercado agora comprar algumas coisas E vocês vão junto comigo Que lindo essa orquídea azul Eu queria uma Aqui é a sensação de queijas E eu vou escolher Pra fazer Eu ia comprar o fundi pronto Só que eu tô achando o precinho um pouquinho alto Olha, R$29,00 R$26,00 Acho que tá valendo mais fazer o meu próprio fundi Do que comprar assim pronto Se bem que esse aqui Até que tá baratinho esse, ó Tá mais barato Tem que ser um chocolate ao leite E tem que ser um Meio amargo Isso mesmo Aqui é meio amargo R$29,99 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 Tá demais Tá muito frio Vocês não tem noção Nossa Amanhã desse morango, meu Deus Gigante, imenso Eu amo kiwi Eu amo kiwi Meu Deus Eu amo kiwi Gente do céu Tá tão frio Que eu tive que usar calça de couro Tive que botar polaina de pelinho em cima da minha bota De tão frio que tá Tá fazendo acho que uns 7 graus E por cima eu tive que usar Uma blusão Blusão de lã De gola alta Tive que usar também Olha Um sobretudo de couro Com pelinho em cima Pra vocês terem uma ideia Do nível de frio que tá hoje 7 graus E agora a gente vai lá pro meu amigo Pra comer fundi Ai eu amo Final de semana Eu estive em gramado Comi fundi Mas não tava tão frio Fiquei sabendo que hoje Em canela e gramado Até nevou Ai meu Deus Queria muito ver a neve Mas Como eu tô aqui na cidade Então bora aproveitar esse friozinho Pra comer um fundi Tomar um vinho E ser feliz No final de semana Esses aqui que eu coloquei É mussarela E provolone 200 gramas de cada um Tá E agora é só Incorporar tudo Pode até desligar o fogo E agora é só Mexer Olha isso Olha o puxa Meu Deus Esse aqui é do gramado Que delícia Dá pra colocar noz moscada Só não precisa colocar sal né Que já tem Como esses são queijos Bem forte Tanto provolone Quanto o gorgonzola Não precisa colocar sal Pra acompanhar Eu fiz Um frango Né E fiz também carne E eu fiz também Umas torradinhas Quando eu fui em gramado Tinha Linguiça Toscana Tinha também Suíno Carne de porco Né Lombinho Mas isso aqui já dá já Pra rende tranquilo Pra umas 4 ou 5 pessoas E deixa ele ligar e tá pronto Agora é só colocar na panelinha E é isso aqui Pra não grudar A massa do fondue A gente pega um alho E esprega em toda a panela Tanto na borda Quanto no fundo Toda a volta Antes de colocar a massa Com a panela fria mesmo Eu não esquento Ela tá na verdade Meio quente Por causa do fogo Que tinha aqui embaixo Daí é só passar Em toda a panela Pra não grudar a massa do fondue Depois disso A gente pega a massa A gente pega a massa do fondue E coloca Dentro da panelinha Que vai o fogarelo A panelinha é o pessoal Né E tá pronto Deixa eu ligar E pior que até o fogão Igual do Maria Brega Tá A gente bota o creme de leite E aí depois A gente vem com o meio amargo E o chocolate ao leite Que já foi picado Pelo meu assistente Eu acho que esse fogo tá Alto, né? Tem aqui Uma barra de meio amargo Uma barra de ao leite Pra uma caixinha Mas Daí você faz a quantidade Que quiser, né? Dependendo da quantidade de pessoas Deixa ferver e desliga O fogo Deixa eu desligar E aí é só Não tá derreter Esse aqui É conhecido como Ganache Ganache Nada mais é que chocolate E creme de leite Facil Agora tem que pegar a panelinha E botar Olha como ficou É bem fácil, né? Esse chocolate aqui É mais fácil que o outro Desliga Vou dar para o Lourdes do Zé. Dá para o Lourdes? Ai, Ana Maria não ganha mais nó. Meu assistente não sabe nada de... Daqui eu coloquei... Qual é o nome disso? Não é Mirambel, é... Como é que é o nome técnico? Paratini? Wafer? É, eu coloquei wafer recheado, uva, maçã... Não, banana... E maçã. E maçã. E maçã.